E o Flamengo tenta responder no contra-ataque grande, bola, Josuel, posição legal porque a abertura é golaço! Gol do Flamengo! Outra vez, Josuel! Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols jogando pelo Paraná em 2007. Foi também o artilheiro da Taça Rio, campeão carioca e campeão brasileiro pelo Flamengo. Só que mesmo com as conquistas, após diversas chances desperdiçadas, ele saiu do Flamengo sem agradar grande parte da torcida. E em 2014, após desperdiçar um pênalti jogando pelo Inter de Santa Maria, uma fatalidade infelizmente ficará sempre marcada em sua carreira. Hoje, nós vamos falar do atacante Josiel da Rocha, que no futebol ficou conhecido apenas como Josiel, o Matador. Mas afinal, que fim levou o ex-atacante? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo. Antes, eu quero te dar uma grande dica bem rapidinho. Se você é do Rio de Janeiro, gosta de tatuagem e tem vontade de um dia fazer uma arte sem arrependimento, eu vou deixar o link na descrição de um excelente profissional para você seguir no Instagram e entrar em contato. Neném Tatu. Eu fiz o meu fechamento de peito, então se estou indicando é porque eu aprovo. Vai lá, tá beleza? Nasci em 7 de agosto de 1980 e rodei o bonito. Josiel subiu aos profissionais pelo Inter de Santa Maria em 1999. Josiel rodou por diversos times, lutou duro para conquistar o sucesso e finalmente já em 2007, com 27 anos, Josiel explodiu pelo Paraná. Mesmo com um time limitadíssimo, bem inferior às demais equipes, Josiel foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols. Com destaque valorizado, Josiel foi vendido para os Emirados Árabes e retornou em 2008 para jogar pelo Flamengo. Se parecia o que o artilheiro teria uma vida fácil jogando pelo rubro negro, foi tudo bem diferente. Josiel penou para se destacar, foi cobrado a cada jogo pela falta de gols, mas no Campeonato Carioca as redes começaram a balançar. Vieram os gols, vieram títulos, mas com chances claras desperdiçadas Josiel não caiu nas graças do torcedor. Então sem renovação de contrato, Josiel deixou o Flamengo. Josiel rodou por diversas equipes, passou pelo Atlético Goianiense, Paysandu, Macaé, Cuiabá, Volta Redonda, Ipatinga e aquele atacante matador do Paraná nunca mais foi visto. Em 2014, pelo Inter de Santa Maria, viria o episódio mais triste de sua carreira. Disputando as quartas de final da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, Josiel perdeu um pênalti e viu o roupeiro da equipe de 66 anos passar mal, infartar e morrer após o fato ocorrido. E se você quer saber que fim levou o atacante Josiel depois do acontecimento, eu te respondo. Josiel jogou pela União Frederiquense em 2015, onde decidiu então se aposentar. Hoje, o ex-jogador tem 41 anos e aproveita a aposentadoria ao lado de sua família em sua cidade natal. E aí, você lembrava do atacante Josiel? Ele teria espaço no seu time? Deixe seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.